meu convidado hoje aqui no Jornal noventa e seis é o prefeito de São Gonçalo do Amarante, nosso querido Paulo Emílio, Paulinho, bom dia prefeito. Bom dia de hoje, bom dia a todos os ouvintes aí da noventa e seis. Olha, estamos aí numa numa temporada aí pré-eleitoral, uma orientação muito grande em Brasília, por parte dos prefeitos. Tivemos um evento muito grande dos prefeitos lá em Brasília recentemente, né Paulo? Foi, na verdade, é a pauta principal nossa, que eu eu fui prefeito já em dois mil, dois mil e quatro, fui duas vezes, eu fui a terceira vez e a pauta principal é essa, é mudar esse pacto federativo, fazer um equilíbrio no pacto federativo. Como é que está hoje? A União fica com sessenta por cento dos nossos tributos, dos nossos impostos. Há situações até que o estado, vinte e cinco por cento da arrecadação, né? Em torno de sessenta, vinte e cinco por cento do estado e quinze por cento do município. Certo. E é nos municípios onde acontece tudo, então está totalmente desequilibrado. Desequilibrado. A pauta maior sempre é essa. Mas há uma resistência muito grande, principalmente por parte da União, de levar essa discussão adiante, porque na Câmara do Senado você ainda encontra um certo eco nos discursos, mas na hora de discutir o pacto federativo. De hoje, né? Eles se concentram para poder ficar com o país, os prefeitos na mão, essa é a verdade. É o bolo maior, né? É o bolo maior a gente ficar correndo na Brasília, tratar de liberar uma emenda de trinta mil reais, de quarenta mil reais, aí depende do parlamentar, para ir na Casa Civil, é um... Eu não sei se você viu, até que foi um comentário meu semana passada aqui, o filósofo, o cientista político Roberto Romano, deu uma entrevista à Veja, tratando exatamente desse assunto, que na visão dele, os municípios deveriam ficar com mais recursos nessa questão do pacto federativo, para quebrar essa concentração em Brasília e tornar de uma vez por todo o Brasil uma federação. Exatamente. Só para você ter uma ideia aqui, a gente acompanha muitas vezes uma pessoa, desde a gestação e termina muitas vezes tendo que acompanhar a nova da morte, dar o funeral, porque a família não tem condições. Então, onde acontece, onde se formam as pessoas e os pobres estão no município. Por que que o município está com a quantidade menor? Então, isso está praticamente, quase todos os municípios do nosso país estão quebrados. Olha, como é que está São Gonçalo hoje? Pergunto isso porque muitas prefeituras não pagaram nem o décimo terceiro salário do servidor. Como é que está a situação financeira de São Gonçalo do Amarante? Bem, escapando, não é contando vitória em canto nenhum, mas nós fizemos um ajuste fiscal muito forte no início. Hoje nós trabalhamos com cem funcionários a menos do que na gestão de Jaime. Houve corte de pessoas. Houve corte, baixamos salário de prefeito, vice-prefeito, secretários, adjunto, que esses quem aprova esse salário é a Câmara de quatro em quatro anos, quando foi eleito esses salários já estavam lá, reduzir em vinte e dois por cento. Nós temos vinte e seis secretarias, trabalhamos o ano todo passado, apenas com dezoito e esse ano nós só trabalhamos com vinte. Tem seis secretarias que as pessoas não são nomeadas, não é porque não precisa não, está fazendo falta. A questão da economia. Então, nesse arroz fiscal aí, a gente tem conseguido pagar em dias os fornecedores, pagar em dias, até hoje eu costumo dizer, né, os nossos funcionários, um terço de 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 férias pagamos, pagamos também, é dos professores, pagamos uma prioridade, uma prioridade da GF. Décimo terceiro dos funcionários aniversariantes e conseguimos botar a cidade no ritmo de obras que nós estamos desde setembro do ano passado, no mínimo, uma obra, uma obra de grande alcance social entregue à população. Então, apesar do arrocho, tá dando pra tocar obras. Tocando, nós vamos tocar, inclusive nós temos um cronograma, vamos inaugurar a obra até o dia, até dezembro, no mínimo, uma obra por semana. Agora, não é uma obra por si, é porque a cidade cresce muito, precisa dos equipamentos comunitários para se desenvolver as assuntos dentro desses equipamentos. E obras de mobilidade, de abastecimento Aí, o que você destaca entre essas obras, Paulo Emílio? Olha, eu, é o seguinte, nós fizemos, nós temos obras de pequeno porto, de médio e grande porto, nós temos uma doutora agora de oitenta milhões de reais que nós vamos entregar nos próximos dias. Foi iniciado na gestão de Jaime, que o secretário da pasta era eu, né? Nós temos duas creches, modelo que entregamos, nós temos várias ampliações de escola, abastecimento de água, várias obras de mobilidade urbana. Estamos pavimentando ruas hoje em treze bairros, não é treze ruas, estamos pavimentando em treze bairros, vamos chegar no final do ano, a nossa meta até o próximo ano, ultrapassar duzentos mil metros quadrados só de pavimentação de ruas íngremes, problemas antigos e vamos chegar até o final do ano, nós temos uma meta, além das ações sociais do dia a dia, de básica, que a gente está em todas as comunidades, nós vamos chegar com obras nas cinquenta e três comunidades do município. Você teve que suspender alguma obra importante por conta da situação financeira? Não, a gente tem conseguido tocar tudo, nós tivemos, nós temos alguns problemas com empresas que ganharam obras e que não tem a condição de tocar obra, aí você vai, tem que cancelar o contrato, tem que refazer planilho, tem que fazer uma nova visitação, tivemos esse tipo de problema, mas até o momento, graças a Deus, nesse arrocho fiscal, nós garantimos todas as contrapartidas e as obras com recursos próprios. Só para você ter uma ideia, em dois mil e dezesseis, a receita própria foi quatro milhões e trezentos no mês de abril, em dois mil e dezoito, depois de dois aumentos de professores, de dois aumentos de salário mínimo, foi dois milhões oito cento. Aí já diz, agora a gente não fica o tempo todinho, chuva me engano, chorando, a gente vai buscando alternativas, né? E dentro dessas alternativas, nós, eu quero destacar três programas que nós lançamos, que é o Qualifica São Gonçalo, nós já vamos com quase mil jovens. Qualifica São Gonçalo. Qualifica São Gonçalo. Nós temos parceria com Universidade Federal, IFRN, Senai, SESI, SEBRAE, só com instituições sérias, nós compramos os cursos e estamos dando curso em várias áreas, qualificando o nosso povo. Quantos beneficiários aí? Nós já vamos quase com mil já que receberam os seus certificados. Mil jovens. É, jovens e pessoas também, adultas também, né? Nós temos também uma outra coisa, o outro programa interessante, que é o programa Luz Pela Paz. O que é o programa Luz Pela Paz? Fizemos economias e estamos colocando iluminação de LED nos principais corredores. Isso é importante para a segurança. É, naqueles mais vulneráveis. Já vamos com mais de 20 quilômetros, tanto na zona rural e urbana, sem falar um bairro que nós fizemos 100%, que é o bairro de Jardim Lola, que é o primeiro bairro da cidade. Jardim Lola. Sim, 18 mil habitantes, todas as ruas estão com iluminação de LED. Então, o programa, é o programa de maior alcance social, está sendo esse, a gente sente nas pesquisas e também temos o, a comida boa. A comida boa, nós identificamos nessa crise toda aí, que temos mais de três mil famílias que deveriam estar, estarem recebendo o benefício do Bolsa Família e não recebem, porque não tem vaga. O governo federal não participa. Então, nós estamos dando um suplemento alimentar duas vezes por semana a essas famílias. Muito trabalho, mas de um alcance social também, é, importantíssimo. E o outro, nós iniciamos ano passado com 11 cursos universitários em São Gonçalo da Maranta. O que era antes, todo mundo vinha fazer faculdade em Natal, tá gente, tá indo gente em Natal fazer faculdade em São Gonçalo da São Gonçalo da Maranta. Eu queria saber duas questões suas. Primeiro, você falou no programa da iluminação, da zona rural e dos bairros mais afetados. Como é que está a questão da segurança pública lá, o apoio do governo do estado nessa questão, Paulo Amílio? É, falar em governo do estado, a gente tem que ser, tem que fazer justiça. O governador tem feito o que pode, é, o São Gonçalo da Maranta, ele tem dado um apoio. Ultimamente teve uma crise muito grande, nós fizemos uma reunião com os nossos vereadores, é importante eu dizer, é, que uma ação dessa toda não é o prefeito sozinho, é toda uma equipe, é os vereadores, muita gente trabalhando pra poder a gente chegar a administrar a cidade daquela e ele de imediato botou mais três carros, é, a polícia integrada à noite nos bairros diminuíram um pouco, mas a cidade é muito violenta. É, é o exemplo do Brasil, né, nós não vamos dizer que. A região metropolitana. A região metropolitana, é, como toda. E outras ações também, o governador tá trabalhando lá e ele agora iniciou uma, um apelido nosso, aquela estrada do Nordestão a Macaí, a gente chama Estrada da Morte, onde morria muita gente, tem acidentes, a base muito ruim, uma obra de doze milhões de reais, iniciou uma escola no bairro Jardim, um bairro de trinta e dois mil habitantes, uma escola modelo com ginásio de esporte, quatro milhões e meio e está lutando pra levar um, tá concluindo a via metropolitana, a ponte, eh, a terceira ponte no Rio Potengir já está pronta e está aí lutando pra fazer uma estrada importantíssima na zona rural, que é uma estrada de vinte e dois milhões de reais, que é a estrada da produção. Então, nós não temos pra fazer justiça, eh, o que reclamar do governador. Se que, cara. É, dentro de uma crise dessa, ele tem procurado, eh, ajudar muito o município São Gonçalo da Marante. Prefeito Paulo Emílio, e a questão dos acessos ao aeroporto. É exatamente esse acesso, esse acesso ele tá concluindo, falta só a parte de iluminação, a estrada já está liberada, é uma obra grande que priorizou, né? E estamos fazendo outros acessos secundários, como é a RN 160, a estrada da produção também que é interligando todas as comunidades rurais e eu estou trabalhando nos bairros fazendo os acessos de mobilidade, os corredores de ônibus, tapando buraco, enfim, estamos aí num mutirão de de obras e ações, graças a Deus. Prefeito Paulo Emílio, recentemente, eh, o senhor se envolveu numa polêmica com o deputado Néu Terqueiroz, ele, inclusive aqui nesse programa, fez duras críticas a sua, a sua gestão e, inclusive, ao comportamento do senhor nesse processo pré-eleitoral, de favorecimento de algumas candidaturas, da sua esposa e da filha do, do ex-prefeito da cidade, né? Eh, o Jaime Calado. O senhor tá processando, né? Bem, eu não me envolvi em polêmica, né? Eu fui pego de surpresa. Mas foi envolvido, né? É, eu fui envolvido, fui pego de surpresa com as declarações do deputado, o deputado que historicamente teve apoio nas últimas eleições nossas em São Fernando, sendo ele o mais votado. Isso não é o servidor? É o servidor, parente da minha esposa, a família da minha esposa sempre votou nele e de repente ele chegou aqui, fez acusações sérias. Sua esposa que é pré-candidata, deputada, pré-candidata, deputada, então fez acusações sérias. Terezinha, né? É, Terezinha Maia. Terezinha Maia. Então fez a parente dele, votou nele, foi pra ruas, pedi voto aí em várias campanhas, os pais dela sempre votaram desde Nelson Queiroz, então foi um pego de surpresa, ele já tinha vindo de outra emissora, esse caso nós judicializamos, a audiência vai ser dia 20 de julho e ele terá que provar as afirmações e confirmações. Quanto a questão de cargos, eh, de hoje, eu peguei uma, uma prefeitura de uma, de um, do maior prefeito da história da cidade, Jaime Calado, Substituir Jaime não é fácil. Jaime, ao longo de, de oito anos, ele formou uma equipe. Hoje, eu quero dizer aqui a você que noventa e oito por cento da minha equipe é a equipe que vinha sendo trabalhada. É a origem da gestão dele. O que foi que eu fiz? Eu criei os eixos, o eixo desenvolvimento humano, o eixo de transparência, o eixo desenvolvimento, eh, de infraestrutura e eu fiz remanejamento, teve pessoas de uma secretaria pra outra coisa, mas praticamente são as mesmas, eh, pessoas. E, eh, promovir alguns funcionários. Tem um funcionário que era da, da infraestrutura, era funcionário de carreira, transformei, promovir pra ele ser secretário da pasta. Peguei um funcionário da tributação, promovir pra ser, que é lá de São Gonçalo, pra ser, eh, secretário. Gente que já havia sido testada, né? Sendo testada e é normal, eh, eh, nós só estamos fazendo isso, esse resultado acontece em São Gonçalo, porque nós temos uma grande equipe. Nelta disse que há contatações pra favorecer. Olha, eu quero. Olha, eu quero. Não, eu quero que, eu quero que ele vai provar isso na justiça, porque é o seguinte. O senhor nega? Não, eu nego, é lógico, todos os meus funcionários, noventa e cinco por cento dos meus cargos comissionados são de São Gonçalo da Marante. Eu tenho quatro a cinco por cento de pessoas que inclusive já vinham a oito anos, a seis anos do mandato de Jaime, que não são de lá, que são pessoas muito qualificadas, eu acho que eu levei no máximo oito ou seis pessoas, eh, eh, pra lá. No seu staff. É, é, no staff, porque eu fui secretário de estado, fui prefeito, eu tenho pessoas que trabalhavam comigo ao longo da minha confiança. Então, o que é que vale pra São Gonçalo da Marante? É você ter uma equipe dando resultado, seja lá de onde for, você ter funcionário, que nós temos funcionário em São Gonçalo da Marante, que tá lá sentado numa cadeira ganhando treze mil reais e não produz. E é funcionário afetivo e diz que quer bem a São Gonçalo da Marante, treze mil, é o salário bruto dele, quando joga o desencargo, custa vinte mil reais a prefeitura. Então, eh, o que é que vale? É você ter uma equipe que trabalhe, porque todos os meus cargos eu desafio, inclusive o desafio fica feito aqui pra o Ministério Público, pra ir pra São Gonçalo, pra saber se eles são compatíveis e se trabalham e se produzem, eh, lá em São Gonçalo da Marante e também o desafio vão lá no gabinete do deputado Nelta pra saber se os cargos deles são compatíveis, se dão expedientes e se produzem, né? Então, eh, e porque eu estabeleci o ponto eletrônico, todo mundo em São Gonçalo trabalha, tem um ponto eletrônico, só é dispensável o o ponto eletrônico, tem um decreto, o secretário, o secretário adjunto, porque ele sempre sai, vai a caixa econômica, vai atrás de um projeto, né? Mas os meus cargos todos tem ponto eletrônico, trabalham, dão expediente, produz, porque o problema do funcionário, né? Dá expediente, ele tem que dar expediente, ele tem que produzir e ele tem que atender bem o povo. É assim as pessoas que eu tenho escolhido pra trabalhar comigo, que adivivam, eh, nomeação minha. É essa a determinação do prefeito São Gonçalo Amarante e Paulo Emílio. Paulo, obrigado por sua presença aqui. Ah, eu sempre, eu sempre, eh, vou estar à disposição e dizer com alegria estar aqui no seu programa, que tem muita audiência, né? Só em São Gonçalo, não, no estado do Rio Grande do Norte. É isso aí. Parabéns. Obrigado. E sempre uma entrevista como essa é um bom momento pra prestar conta, né? Ah, tudo bem. É isso aí. Obrigado, Paulo. Boa semana a todos. Jornal noventa e seis tá terminando por aqui. Logo mais no RN Acontece. Da banda eu vou entrevistar João Maria Medeiros Publicitário, Marqueteiro. A gente vai conversar sobre fake news, hein? Doze e dez na banda. A todos, uma boa semana de trabalho e de realizações. Tchau. Até mais. Tchau.